Pelo texto, a contribuição previdenciária de alunos bolsistas das instituições federais de ensino passam a contribuir com alíquota reduzida de 5%. A medida beneficia apenas bolsistas da pós-graduação. O relator destacou que o efeito do projeto é mais do que um benefício individual ao pesquisador. É um meio de valorizar a pesquisa científica e acadêmica. Na maioria dos casos, a pessoa que se dedica à pesquisa não tem condições de se manter em outro emprego formal que assegure esses direitos. Desse modo, garantir direitos trabalhistas e previdenciários a esses indivíduos é crucial para assegurar que eles possam viver com dignidade além de atrair pessoas altamente qualificadas para os campos científicos e acadêmicos. A Comissão de Educação também aprovou a realização de um debate sobre a comunicação audiovisual sob demanda no Brasil e a criação da Semana do Migrante. Outro projeto aprovado regula a dedução tributária das doações feitas a organizações gestoras de fundos patrimoniais que apoiam instituições educacionais e de pesquisa. A expectativa é de que o incentivo fiscal venha a aumentar os investimentos em educação, ciência e tecnologia. A ampliação das possibilidades de captação de recursos para investir em instituições de educação, de pesquisa e de pesquisa é uma demanda não apenas para o presente. Esse investimento precisa ser feito agora para que o país assegure seu espaço mundial em futuro bem próximo, na condição de um país que busca o desenvolvimento sustentável, mas não tem encontrado respaldo e suficiência de recursos em sua realidade orçamentária. Na Comissão de Segurança Pública, os senadores aprovaram um projeto que amplia o rol dos atos de improbidade administrativa que prejudicam a administração pública. O intuito é prever como ato lesivo a perda de recursos públicos decorrentes de transferências voluntárias da União ou de instituições internacionais, ou o retardo na sua aplicação. É meritório prever tal conduta como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, exigindo-se apenas o dolo eventual, quando o agente prevê a possibilidade de um resultado danoso para sua ação, mas assume o risco de provocá-lo, já que a prova do dolo específico será muito difícil.